Muito bem, pessoal, andando com o que você acontece, com certeza, você pode ser sempre. O Fabiano da Valaria Conhece, eu sempre sempre, eu senti o senhor aqui no apoio de vocês. Pois é, estamos aqui, terminando esses trabalhos técnicos de hoje, vou teibilizar 50 cento do César Guilherme Preto, mais uma vez convidando a todos vocês para estar aqui, para participar. É uma festa ordeira, família, show interessante, legal. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, a Nossa Senhora, o nosso amigo Marcos, era a minha ideia dele estar aqui, ele que me chamou, agradeço, Marcos, que está aí do lado de lá, meu agradecimento a você pela parceria já de um bom tempo. Mas, por outro lado, também, eu quero agradecer, igualmente, ao GENAP, que é um parceiro aí, que eu tenho uns três ou quatro anos aqui no César, muito solícito, fala com a gente, troca ideia, trouxemos novidades para vocês. Mas, também, eu espero que, nos próximos anos, a questão de direção, questão de coordenação e entendimento das coisas, possa evoluir, certo? Que esse problema da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é importante, que veio para evitar fraudes e tantos outros problemas, mas, questão de imagem, divulgação, a notícia, como eu já falei em outros momentos, outras oportunidades, a notícia não é de grupos, a notícia não é de poderosos, a notícia não é de EPTV, da Globo, da Record, do SBT, da Cultura, da Bandeirantes, é da mídia, é do povo, certo? Então, mostrar um evento desse, que é o Ordeiro, que é a família, é obrigação de todos que podem divulgar. Então, nós estamos aqui, abnegadamente, passando uma tarde diferente e trabalhando ao mesmo tempo, certo? Estou com tanta colaboração de um amigo, que é a gente que está aqui. Então, desde muito tempo que a gente participa, que a gente faz imagem, tem esse problema. Tudo bem, não pode mostrar criança, menor de idade e tal, daí normal, mas por que a EPTV pode, a Record pode, a Bandeirantes pode, a Cultura pode? Então, já que a lei é para um, tem que ser para todos, porque senão a mesma pedra que está batendo em Chico não vai bater em Francisco. Então, a gente precisa entender, a gente vive num país democrático, que é o sentido de democracia, que é o governo do povo, não para o povo. Então, fica aí, só esse, essa ponta de tristeza, mais uma vez, essas coisas que acontecem, né? A gente sendo toda hora observado, por funcionários, por pessoas ligadas, que acham que a gente está, né? Então, não é assim, pessoal. Então, mas convidando a todos vocês para vir participar, venham no Sesc, o Sesc tem vários cursos, várias oportunidades, em um local família, na segunda casa. com trabalhos técnicos de Marcos Serafim. Alô, Vila Tiberio, grande abraço, hein? Alô, Braga, Jornal da Vida. Fabiano Cavallari, do lado de cá. Fique na bota, ou!